Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Bolsa de Palha de Carnaúba. Para quem não me conhece, meu nome é Eric Barros, sou artesão aqui no estado do Ceará. Hoje a gente está fazendo a bolsa de costura, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, mas antes de eu mostrar para vocês como é feita a bolsa de costura, eu já tenho aqui alguns lados prontos da bolsa. Gente, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal de Bolsa de Palha de Carnaúba. Quem está assistindo aí, deixa seu like, se inscreve, compartilha os nossos vídeos, comenta. Vou responder todo mundo no comentário, viu? É muito importante que você deixe aí a tua dúvida, a tua opinião sobre o nosso trabalho. Faz um comentário sobre os modelos de bolsa, qual vocês acharam mais bonito, qual vocês acharam mais fácil de fazer. Deixa no comentário também de onde vocês estão assistindo o nosso vídeo, de qual estado, país ou cidade que vocês estão assistindo, que eu sempre vou estar deixando aqui um abraço para aquelas cidades e aqueles estados que mais comentarem no nosso canal. Esses aqui são os lados que estão prontos da bolsa de costura. Eu ainda vou fazer o meio, como vocês podem ver. Eu ainda vou fazer o meio da bolsa. Ele já está até forrado. Está com forro, a bolsa de costura. Já está com puxador. Já tem até o puxadorzinho, o botão de madeira. Esse botãozinho aqui, que a gente usa de madeira. Aqui tem outro modelo de bolsa, que é uma bolsa mais bem acabada. Os pontos são mais delicados, são aqueles pontos pequeninhos mesmo. Bem delicados, que são de ponto aberto e palha tingida. Por isso que ela está nessa cor. Ela é essa mesma palha aqui, gente. Só que essa palha aqui foi tingida. É toda tingida à mão, tingida no fogo de lenha. Logo mais eu vou estar fazendo um vídeo para vocês, aqui em casa, como a gente faz o tingimento dessa palha de carnaúba. Da palha de carnaúba. A tinta que a gente usa é uma tinta especial, uma tinta importada. Não tem aqui no Brasil, essa tinta para fazer o tingimento da palha de carnaúba. Por quê? Eu falo que não tem. Porque muitas tintas, a gente já tentamos, e quando você pega na bolsa, ela solta. E essa aqui não, gente. Essa aqui fica a mesma, a tonalidade da tinta. Ela não solta. Por mais que você estregue, não solta a tinta. Então, fica uma qualidade muito boa para o cliente estar usando. Aqui eu tenho uma bolsa de trança. Olha, que modelo bonito, olha. Essa bolsa de trança. Essa bolsa é toda feita à mão. Com essas mesmas bolinhas aqui, que a gente faz esse botão, a gente colocamos na alça aqui, olha. Na alça. Para ficar essa alça durinha aqui, a gente colocamos uma trança, que a gente chama de chicote. Eu não estou com a trança aqui. Não tem nenhuma próxima aqui. Mas, em outro vídeo, eu vou estar mostrando a vocês a trança. Olha como a bolsa está forradinha. Está perfeita a bolsa, olha. Essas bolsas são muito bonitas mesmo. Não é porque a gente fabrica que estamos falando isso, não. Recebo muito elogio dos clientes. E das pessoas que não são clientes, são nossos seguidores também. Dessas bolsas aqui. Campeã de vendas, essas bolsas de trança. Aliás, todas. Vai ter bolsa para tudo que é gosto. Gente, lembrando, curte aí. Tem muita visualização nos nossos vídeos e pouca curtida. Não custa nada vocês darem um like aí para o nosso trabalho. Um like para os artesãos. Se inscreve no nosso canal Bolsa de Palha de Carnaúba. Que só aqui que você vai encontrar novidades em Bolsa de Palha. Dicas de artesanato. Então, é muito importante você ter o conhecimento sobre todo o produto que você quer adquirir. E esse conhecimento você só vai ter aqui. Vamos lá, explicação da bolsa de costura. Primeiro passo. A linha que nós usamos aqui para estar fazendo a bolsa de costura. É essa linha aqui, olha. Na máquina. Que é a linha de nalho. Olha gente, isso aqui é um nalho. Aquele nalho de pescaria. Que usam para várias coisas. É esse nalho aqui. Se eu não estou enganado, é o 023. É uma numeração assim. Uma numeração dele bem fino mesmo. O nalho mais fino que você encontrar aí. Aquele comparado quase à espessura da linha. Depois que a gente fez o corte do molde no papelão. Isso aqui tem um papelão aqui embaixo. A gente costuramos a trança. Sempre uma em cima da outra. Assim, a beirinha em cima da outra. Pode ser na vertical ou na horizontal. Vai depender muito do teu gosto. Após feito isso, a gente colocamos o tecido. O tecido na bolsa. Costuramos o tecido. Após ser costurado o tecido. É que fazemos o embeixamento da bolsa. Que é essa trança aqui. A gente bota a trança inteira. Aí dobra ela aqui. Em cima assim. Deixa eu ver se eu pego um pedacinho aqui de trança no chão. Vou mostrar para vocês o embeixamento. A trança está assim. A gente colocamos ela ao lado. E fazemos isso aqui. Para fazer o embeixamento da bolsa. Após feito o embeixamento da bolsa. Vamos colocando assim a linha. Que é essa piririca aqui. Que ela fica bem mais bonita. Com a piririca. Está vendo? Aqui está no modelo que já está pronto. Ela fica assim. Com a piririca. Bem mais apresentável. Com as piriricas. Está vendo? E é show de bola. Essa bolsa é muito bonita. Gente. Muito bem feita. Muito bem acabada. Pessoal que está nos assistindo aí. Peço que se inscreva no nosso canal. Deixe o seu comentário aí sempre. O que é que você está achando das bolsas. Deixe a sua opinião. Sua crítica. O que você quiser falar. Deixe aí que a gente vai estar respondendo a todos. Tirando todas as dúvidas. Deixe a opinião do próximo vídeo. O que é que vocês querem que eu esteja gravando para vocês. É isso aí. Um abraço a todos. O que é que vocês querem que eu esteja gravando para vocês. Obrigado.